O Museu Casa de Portinari integra em seu plano museológico o programa de sustentabilidade ambiental, que visa garantir que suas operações não apenas preservem e comuniquem objetos patrimoniais, mas também atendam às necessidades de sustentabilidade ambiental. Falando em sustentabilidade, que tal abordarmos um vilão ambiental presente no nosso dia a dia? Sim, os copos descartáveis. Embora práticos e comuns em nossas rotinas, eles podem se tornar um grande problema a longo prazo. Pensando nesse impacto que os copos descartáveis causam, vamos listar 4 motivos para que você se esforce para reduzir o seu uso e adote copos e garrafas reutilizáveis. 1. Os copos descartáveis demoram muito tempo para se decompor. O tempo para descartarmos esse copo pode ser até de segundos, porém na natureza ele pode levar até 400 anos para se decompor. No Brasil são produzidas em média 100 mil toneladas de copos descartáveis por ano, sendo que a maior parte ainda não é reciclada. Já pensou todo esse lixo no meio ambiente? 2. A reciclagem de copos descartáveis é economicamente pouco viável. Embora o plástico tenha um potencial de reciclagem enorme, o copo descartável é o resíduo sólido urbano menos reciclado do planeta. 3. Copos descartáveis gastam mais água. Para se produzir um único copo, são gastos em média 3 litros de água, enquanto que para lavar um copo reutilizável gasta-se em média 300 ml. 4. Não é só um copinho. Toneladas de plástico são descartados diariamente nos aterros, lixões, ruas, esgotos e oceanos. São utilizados cerca de 720 milhões de copos descartáveis todos os dias e menos de 3% é reciclado. Mas e agora? O que podemos fazer? Comece recusando copos e outros tipos de descartáveis ou busque utilizar copos biodegradáveis. Tenha o hábito de carregar sua garrafinha ou seu copo reutilizável. A equipe do Museu Casa de Portinari, preocupada com os impactos ambientais dos copos plásticos, decidiu reduzir ao máximo o uso deste item no dia a dia da instituição. Ao visitar o museu, convidamos você a trazer seu copo reutilizável e contribuir com essa iniciativa sustentável. Tchau! 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 Tchau!